Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay para mais um vídeo de FIFA 2019, aquele modo carreira gostoso, aquele modo carreira top, crocante com o Paris Saint-Germain. Então, sem mais delongas, taca aquela intro monstro aí e bora para o episódio de hoje. Treino da Semana aqui no CT do Paris Saint-Germain e a galera mandou aí um A, D, B, D, B. Foi melhor, foi melhor do que os outros. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, me ajuda aí, mano, deixa aquele like monstro aí, aquele like mito para ajudar na divulgação do canal. Compartilha também se possível e se você está chegando agora, cara, para de perder tempo e se inscreva. Se quiser trocar ideia comigo, minhas redes sociais estão todas aí na descrição, é só clicar e você vai ser redirecionado sem trabalho nenhum, beleza? Jogo em casa contra o State the Hems. Vamos continuar a parada aqui, mano, que eu vou de uniforme. Número 1, os caras também vão de número 1, cara, e eu vou jogar com o 4-3-3, cara, que parece que deu mais certo, né? Eu vou seguir uma sugestão de vocês aí também, eu vou colocar o Neymar aqui na ponta e vou colocar o Griezmann. Vou deixar o Neymar mais aqui para o meio, para a criação e o Griezmann lá na ponta. Vamos ver se vai dar certo, se vai melhorar também. Bom, a dica de vocês aí, vamos seguir, né, rapaziada? Então se liga aí, ó, lendário, 5 minutos, o tempo está bom, o cara ruim está de volta, bora lá para o jogo, mano. Fala, galera, aqui é Thiago Leipzig e ao meu lado está o príncipe Caio Ribeiro, que hoje se sente em casa porque a partida é no Parque de Fãs, o Parque dos Príncipes. E vamos assistir mais uma aula de futebol defensivo, o PSG está se defendendo muito bem no campeonato. Mesmo perdendo, ainda temos a melhor defesa, hein, rapaziada? E é isso, Tate de Raimings. Vamos saber, vamos saber, Thiago Leipzig, muito obrigado. Se liga aí, ó, os mitos Harry Kane e Neymar Jr. Início do primeiro tempo, 0x0, a bola é nossa, vamos vencer, PSG, vamos vencer. Olha já no início, o Griezmann chegando, batendo para o gol na mão do Bendy. Olha o Neymar fazendo a jogada individual, rapaziada. Quem está lá? É o Verratti, olha a bola do Neymar para o Verratti, meu irmão. Nossa, se o Verratti chega. A oportunidade era boa, que visão do Neymar, hein. Olha o Grimaldo, mandou um belão, bolão para o Griezmann, do Grimaldo. Se liga, o Grimaldo subiu, passou, tem o Griezmann de novo, a bola é com ele, voltou o Griezmann, trouxe para o meio, tem espaço, bateu o Griezmann, que golaço! Que golaço! Caraca, mano! Que golaço do Griezmann, molecada! Rapaz, mano, eu preciso salientar, mano, com o calor internal aqui dentro do estúdio. Caraca, mano, essa bola foi na gaveta, fez a jogada individual, trouxe para o meio e encheu o pé. Lindo gol. Bola com o Neymar, Kane, Griezmann e agora? Fiquei sem ter com quem jogar. Vai Griezmann, Griezmann ainda com ela. Neymar fez a jogada, trouxe para... Nossa, mano do céu, trouxe para a perna boa, bateu o goleirão, estava esperto, hein, mano? Estava esperto. O que aconteceu aí, juiz? O que aconteceu aí? O juizão vai chamar o jogador do Raim's aí para chamar a atenção dele aí, porque a gente conseguiu uma faltinha aqui, rapaziada. Será que vai sair? Será que vai sair? Golzinho do Neymar. Vamos ver, vamos ver. Vamos, Neymar. Capricha essa bola, cara. Capricha essa bola, cara. Bateu o Neymar. Meu Deus. Nossa, cara. Está ligado? Se liga no replay. Se liga no replay. Ó. Mano do céu. Mano do céu. Pouquinho, 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 pouquinho. Buffon. Buffon. Errei o bote, o Neymar não ia chegar, mano. Olha essa bola. Que defesaça do Buffon. Mais um escanteio. Vamos tirar. Vamos tirar. Nossa, cara. O Neymar está marcando aqui o centroavante dos caras. De Jong tira a bola ali no primeiro pau. Vai sobrar. Vai voltar. A bola vai voltar. Rapaz, que passe cagado. Olha a jogada dos caras. Saiu. Nossa, que péssimo. Se for assim, avisa que eu abro para você bater, cara. Ou não, né? Escanteio, molecada. Mais um escanteio. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Tira o Neymar. Ai, moleque. Olha, cara. Que susto. Buffon só ficou olhando. Nem pulou, cara. Rapaziada, olha a jogada. Tem um jogador sozinho. Meu Deus, Buffon. Só um jogo, Buffon. Isso é um mito. Olha a bola do Kane. O Griezmann levou. E é de fundo. Cruzamento. Olha o Berratti chegando. Cara, o juiz anulou o gol. O juiz deu vantagem, cara. Ele deu a falta e anulou meu gol. Não faz muito sentido dar um carrinho assim, né, Thiagão? É pedir para o árbitro marcar a falta. Não tem jeito. Caraca, mano. Vocês viram. Foi gol do Berratti, velho. Ah, você está de sacanagem comigo, meu irmão. Está de sacanagem comigo. Vamos, Neymar. Capricha. Manda aqui. Olha aí. Thiago Silva. Vai, Neymar. Neymar vai jogar na área de novo. Agora lá no segundo pau. Tira de lá. Bola voltou com o Kane. Kane tentou o chapeuzinho. Se liga. A jogada do Kane ia saindo. Olha a bola nas costas aqui do Daniel Alves. Chegou. Cruzamento na área. Na trave. Bolada na trave, rapaziada. Vamos se segurar. Olha a bola. Vem com o Neymar. Olha a qualidade, rapaziada. Vai, Kane. Bolão. Griezmann. Quem vem chegando é o Verratti. Se liga. Mbappé. Ai, meu Deus. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Ainda deu certo. Vai, Losselso. Bolão para o Kane e dominou. Opa, é pênalti. É pênalti. É louco, juiz. Foi pênalti, cara. Foi pênalti essa bola, velho. E aquele favoritismo, claro. Harry Kane. Bola do Kane com o Neymar. Olha o Griezmann. Olha a posição do Griezmann. É legal. Vamos. Será que agora? Será que agora? Isso. Griezmann. Trouxe para o meio. Olha o Neymar, mano. A bola era para ele. Tira de la zaga, velho. Do céu. Vamos tentar. Vamos tentar. Quem sabe mais um ataque não deu. Termina o jogo. 1 a 0, rapaziada. A gente consegue a vitória aqui em cima do Raios com o golaço do Griezmann. Segundo jogo do vídeo, rapaziada. Agora a gente vai jogar de visitante. Fora de casa contra o Nisse. Bora lá, então. Uniforme selecionado. Vou seguir a dica de vocês aqui de não usar os Jordan fora da Ligue 1, então. Opa, fora da Champions, né? Na verdade, usar os da Jordan somente na UEFA Champions League. Então eu vou de uniforme número 2. Eles vão ali com o uniforme número 1. Gostei de jogar no 4-3-3 aqui. E gostei também da atuação do Neymar com o Griezmann ali na frente. Cara, achei que ficou bem bacana também. Então eu vou de novo com essa formação aqui. E vamos ver se, de repente, os caras que jogaram mal ou se realmente deu certo aqui pra gente. Então, olha lá, lendário. 5 minutos, chuva, calor do caramba aqui no estúdio. Bora pro jogo. Bora cortar, então, cara. Vamos cortar. A gente já viu a entrada aí no primeiro jogo. Eu quero jogar um Fifinha. Vamos agora pro Fifinha aqui. 0 a 0. Rola a bola pro primeiro tempo. Molecado, a bola é dos caras. De Jong recebeu a falta. Saiu da falta, De Jong. Mitos. Mitão. Mitão. Olha a bola que ele mandou pra Mbappé. Olha a bola. Olha lá. Olha o Harry Kane chegando. Tem o Griezmann. Olha o Griezmann. Deu um peixinho ali, mano. Eu pensei que ele ia chegar nessa bola, hein, velho. Olha o Neymar com a bola. Olha o Verratti passando. Olha o Verratti passando. A tentativa era pra ele. A defesa se antecipa. Antecipa e consegue interceptar o passe agora, rapaziada. E agora, olha os caras chegando no tic-tac aqui. Olha aqui. Vamos segurar. Vamos segurar. Pega o Daniel. Isso, Daniel. Isso. Boa, Mito. Tic-tac pra cá e pra lá. Olha que virada de jogo maravilhosa. Mas o Marquinhos na área tira. Mano, os caras tão tic-taca, tic-taca, tic-taca. Tá envolvendo as águas. Olha, tinha espaço pra bater, não bateu. Mano do céu. Vamos tirar essa bola daí, pelo amor de Deus. Pega, 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 pega. Pega alguém, pega alguém. Isso. Boa, 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 boa. Tiago Silva. Eu não consigo afastar a bola daqui, mano. Eu não consigo afastar a bola daqui. Olha agora. Daniel Alves tira de lá. A sobra de bolas está sendo sempre do Nice, rapaziada. PSG está sendo encurralado aqui. Vamos, vamos, vamos. Olha no primeiro pau o Tiago Silva. Olha a sobra de bola dos caras de novo. Vai, vai. Isso, isso, isso. Isso. Ai, Dayong. Putz, eu apertei pra tocar o Dayong e não tocou. Olha o pau. Nossa senhora, mano do céu. Os caras tão apertando. A gente tá recuadaço. A gente tá oprimido no campo defensivo aqui. E agora vem escanteio pros caras, velho. Vamos tentar tirar essa bola da área. Tira, 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 tira. Boa, Tiago Silva. Tava demorando pra isso acontecer. Tava demorando. Os caras tão tigitaca, tigitaca. Nossa, os caras... Meu, os primeiros a gente ali dentro da área, cara. Tá um PSG inteiro atrás e a gente não consegue sair, mano. Cara, que calor, velho. Que calor que tá aqui dentro, mano. Tá maluco. Olha que golaço que eu levei, cara. Vamos lá, vamos lá. Olha, que isso, velho. Que isso. Que gol. Que isso, cara. Cês não tão ligado. Pelo amor de Deus. Eu não conseguia nem falar. Olha o passe dos caras. Olha isso daí, cara. Tudo de primeira. Olha. Meu, mano, do céu. Olha, de primeira. Olha, pegou na veia, cara. Pegou na veia. Cê é louco. Olha o Mbappé. Harry Kane. Ajeitou. Neymar. Invadiu. Bateu. Olha lá. Boa. Boa, Mito. Boa, Neymar. Boa, Neymar. Boa, 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 mano. É isso, velho. Será, rapaziada? É sendo um jogão, mano. Os caras tão jogando bem pra caramba. Essa foi a nossa primeira chegada. Harry Kane fez ali o pivô, cara. Recebeu, girou. Deixou o Neymar de frente com o gol ali. O Neymar não desperdiçou o 2x1, hein. Boa, Grimaldo. Mito. Vamos, Griezmann. Vamos, Griezmann. Verratti. Vem na velocidade, Verratti. E o Griezmann aí, eles não se entenderam ali. Harry Kane. Olha o Griezmann, velho. Griezmann puxou a marcação. Kane. Mandou a bola. Verratti tem espaço. Bateu o Verratti. Benetis. 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 É isso? Benetis. Acho que é isso. Olha, cara. Jogada do Verratti. Podia ter batido ali com o De Jong também, mas o Verratti também bate bem, né, mano? Bate bem pro gol o Verratti. Tentar essa bola aqui. Vamos mandar essa bola na área. Quem é que vai subir ali? É a Zaga pra atirar de lá. Mano do céu, vou ter que tirar o Dani Alves, velho. Bola nas costas dele. Ele não tá chegando, mano. E agora a bola mudou de lado. E agora? Será? Será? Olha a oportunidade. Olha o lançamento do Kane. A posição é legal. Vamos, Mbappé. Vai, Mbappé. Vai, Mbappé. Trouxe pra dentro da área. Meu Deus do céu. Errou. Oh, oh, oh. Aí. Tá lá o gol do empate, mano. Gol do empate, gol do empate. Griezmann. A jogada era o Mbappé, cara. A bola do Mbappé era pra ter entrado, né, cara? A gente conseguiu aí o empate aos 45 do segundo tempo, hein, mano? Então a gente vai voltar. Olha, seria um golaço. A gente vai voltar aí pro segundo tempo. Tudo igual. Tudo igual. Eu vou ter que tirar o Dani Alves, mano. Vou mostrar pra vocês aqui depois. Então é isso daí, molecada. Como eu falei pra vocês, o Dani Alves tá levando umas bolas nas costas aqui, cara. E não tá dando pra ele, não. Então eu vou colocar o Arnold. Eu vou colocar também aqui o Lo Celso, cara. O Lo Celso... Pera aí. É, vou colocar o Lo Celso no lugar do Verratti, que tá bem cansado. E vou colocar o De Jong pra jogar de volante, que ele pega nessa aqui também, beleza? Mbappé e Neymar também estão um pouco cansados. Vão ficar. O Marquinho tá cansado, vai sair pra entrada do Kim Pebe também, beleza? É assim que vai voltar o time. Vamos esperar conseguir essa virada, que será maravilhosa, né? Será maravilhosa. Se aí me perdendo de 2x0, tá 2x2. Neymar com a bola. Olha o De Jong. Vem pra aqui. Lo Celso. Arnold. Boa, boa. Boa bola. Vamos valorizar. Boa. Mbappé fez a jogada. Olha o cruzamento. Nossa, a bola ia passar. Eu pensei que ia chegar no Kane, velho. Olha o Neymar arrumando com o Lo Celso. Hum, mano. Vai, 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 vai. Vai, Kane. De novo. Olha a jogada. Olha a jogada. Vai chegar. Vai chegar. Isso. Chegou. O Imbapé cruzamento na entrada da área. O goleiro dá um soco, velho. Imbapé. Olha o cruzamento do Imbapé. Griezmann. Mano, o Celso. A gente tá pressionando demais. Ele tá merecendo muito esse golzinho, né? Esse golzinho tem que sair logo aqui, ó. Essa jogadinha curta de novo. Griezmann. Cruzamento. Imbapé. Meu Deus. Olha lá que golaço do Imbapé, cara. Que isso, Imbapé. Que isso, mano. Olha só, cara. Lá quase uma manchada na área onde ele mandou essa bola. Olha. Nossa. Cara, olha, cara. Entrou lá na gaveta. Cê é louco. Cê é comigo e cara, eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito puto. 3x2 de virada. Olha o Neymar. Com o Kane. Conseguiu a jogada. Tá apertado. Vai bater. Benítez faz a defesa na bola do Neymar. Não acredito, cara. Que falha, cara. Que falha. Se liga, molecada. Que jogada, mano. Olha aí, mano. Olha. Nossa, que um PB. Boa bola, De Jong. De Jong, boa bola, meu irmão. Isso. Mandou a bolão. Vai, 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 vai. Nossa, eu tentei aqui fazer o corte. Mano do céu, que jogo é esse, rapaziada? Que jogo é esse, mano? Olha a bola. De Jong com ela. Mais atrás do Lo Celso. Neymar. Nossa, vai, 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 vai. Nossa, mano do céu. Essa bola do Grislau, mano. Deixa, deixa, deixa que vai sobrar com nós. Ah, mano. Não sobrou com a gente. Vamos tentar mais um. Vai, vai, vai. Ah, mano. Vai acabar o jogo. Cara, não acredito, mano. Que jogão, cara. Que jogão. Que jogão. Meus amigos, que jogo que nós vimos aqui hoje. Cara, 3x3, mas foi, nossa, foi um jogo maravilhoso, cara. Foi um jogo, ó, o gol dos caras foi impressionante. Mas se liga aí. A gente mandou 15 finalizações. 15. Grislau foi o jogador da partida com a nota 9.1. 15 finalizações contra 6. Cara, a gente jogou muita bola, muita bola. Bora pro treino da semana, molecada. Vamos ver aí, ó. CFDDB. Bosta, hein? Bem bosta. Bosta. Rapaziada, contratei dois jogadores da base aqui. O Pedro Jesus é um brasileiro meia-esquerda com potencial de 84. Era o melhorzinho que tinha ali. Mas se liga aqui, cara. No Baldry. Baldry, sei lá como é que fala esse troço aqui. Ponta direita, 16 anos, com potencial de 94. Aqui o francês, hein? Será? Vamos tentar, né? Vamos tentar. E vamos continuar procurando por mais alguns jogadores da base aí. Saiu aqui as indicações. A melhor jogador do mês de setembro da Ligue 1, rapaziada. E se liga aí. Os jogadores é o Kane, Grimaldo, Mbappé e Griezmann. Ou seja, os quatro jogadores indicados, os quatro jogadores é do nosso time. E agora é o seguinte. É hora da rendenção, cara. Agora a gente precisa. A gente vai jogar contra os Boêmios. Sei lá como é que é o nome. É os Boêmios. Boêmio pra mim é cerveja. Rapaziada, a gente vai ter um jogo da Champions League. Lembrando que nós perdemos o primeiro, cara. Então eu vou jogar com uniforme alternativo preto. Eles vão jogar com uniforme número dois. Eu vou jogar aqui do mesmo jeito que a gente vem jogando. Vamos aqui atrasar o Neymar aqui pro meio. Vamos botar o Griezmann lá na ponta. Kane, Mbappé, De Jong, Verratti, Grimaldo Marquinhos, Thiago Silva. E o Daniel Alves hoje vai sair, rapaziada. Vamos dar aqui pro Alexander Arnold aqui a posição. Porque o Daniel Alves tomou umas bolas nas costas ali no jogo passado. Que foi complicado pra gente aí, beleza? Com isso, o time está formado lendário. Cinco minutos, o tempo tá bom. O calor aqui no estúdio continua. Bora lá. Lembrando que eu vou cortar rapidinho aqui pra não sermos plegados aqui com o hino da UEFA Champions League. Deixa eu arrumar aqui o fio do negócio aqui que tá curto. Bora lá, rapaziada. Bora lá. Vamos aí cruzar os dedos. Vamos torcer aqui pra que consigamos jogar bem de novo. Rola a bola. Vai, Harry Kane. A bola é nossa. Olha a bola com De Jong aqui no comecinho. Ai, na trave. Meu Deus do céu. Essa bola tinha que ter entrado, cara. Já no começo. Meu Deus do céu. Olha a bola. Griezmann. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Essa bola tinha que ter entrado, cara. Tinha que ter entrado. No comecinho, cara. Vamos mandar essa bola na área. Uh. Verratti vem com ela. Tem mais embaixo aqui o Arnold. O De Jong subiu. Olha o De Jong. Na linha de fundo. Cruzamento na área. Tira de lá. Zaga de novo. Olha a bola com o Neymar. Fez a jogada no meio. Atrasou. Com o Verratti. De Jong. Verratti novamente. Neymar busca o Griezmann lá em cima. Vai, Griezmann. Isso. Espera a passagem do Grimaldo. O Grimaldo vem trazendo a bola. Cruzamento na área. Tinha o Kane. A bola é tirada de lá. A bola voltou com o Arnold. Le Jong. Mbappé. Olha a bola com o Kane. Conseguiu sair. Uh. Rapaz. Na hora do chute, cara. Olha aí. Que bolão. Do Neymar para o Griezmann. O Griezmann trouxe para o meio. Levou vantagem. Neymar tentou abrir o espaço. Bateu no cantinho. Tá lá nosso primeiro gol, cara. Tá lá, mano. É isso, cara. É isso, é isso. A gente está precisando da vitória. Gente, aqui, mano. Nosso sonho da Champions League depende de bons resultados aqui na fase de grupo também, né, rapaziada? A gente perdeu o primeiro jogo para o Liverpool aí, ó. Jogada individual do Griezmann. Tocou para o Neymar. Trouxe para o canto. Olha essa abaixada do Mbappé, cara. Se o Mbappé não abaixa, olha isso, olha isso, olha. Mano, se o Mbappé não abaixa, cara, a gente não teria feito esse gol. Metade do gol é do Mbappé, mano. Bola do Griezmann com o Neymar. O Griezmann já partiu. Vai, Griezmann. Vamos, meu irmão. Griezmann vai na velocidade, vai levando para a linha de fundo. A marcação vem chegando. Ele faz jogada individual. Tenta mais atrás. Neymar. Olha o Verratti está ali. Livre. Olhou, bateu o Verratti. Olhou, bateu colocadinho. Falbot faz a defesa. Olha, escanteio para os caras cobrar, hein, molecada? Vai vir bola na área. Vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Não tirou, mas o Buffon estava esperto. O Buffon estava esperto. Vai, vai, vai. Vamos correr, vamos correr, vamos correr. Vamos, Arnold. Isso. Vamos correr. Corre, Mbappé. Corre, Mbappé. Mbappé, corre, Mbappé. Isso, Mbappé. Mbappé correu. Chegou. Olha a jogada. Tem o Kane no meio. Nossa, a bola não chegou no Kane. Opa, opa, opa. Chegou, voltou o Mbappé. Eu tentei tocar aqui com o Neymar. Não consegui, cara. Neymar cobrou curtinho. Grimaldo mandou na área. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Que jogada pop. Top. É isso. É isso, mano. 2 a 0, rapaziada. 2 a 0. 2 a 0. Olha aí a jogada. A gente fez o... Olha, deixaram sozinho. Grimaldo meteu a bola na onde queria. Na cabeça ali do Mbappé. 2 a 0. O Celso. Olha aí. Bonita visão. Mbappé. Harry Kane está lá na trave. Puta, mano. Olha o Verratti. Vem conduzindo. Vem conduzindo. Passa, Griezmann. Passa, Griezmann. Kane. Mandou pro Verratti. Tem o Neymar. Bolão pro Neymar. Bateu de primeira. Neymar se bateu mal. Pra caramba. Podia ter dominado, mas eu confiei na habilidade do Neymar. Bateu de primeira ali. Foi horrível. Olha o Mbappé. Subida do Lo Celso. Vai lá. Lo Celso fez o corte e trouxe pro meio o Harry Kane. Bateu. Ele combinou tudo com o travessão. Tava tudo armado. Caiu. Se foi intencional, eu não sei. Olha. Meu Deus. Meu Deus. Ó. Essa bola do Keira. A curva que a bola fez. Olha onde ela pegou. Tá maluco. O time deu a saída no meio de campo. Mais um. Final de jogo, rapaziada. Que jogo. Que jogo. Que vitória. Será que é pra colocar o PSG rumo ao caminho certo aqui na Champions? É pra colocar de volta? É pra devolver a paz aqui na UEFA Champions League depois da derrota pro Liverpool. Mano. Jogamos bem demais. Se liga aí. Duas finalizações dos caras. Uma só pro gol, cara. Os caras acertaram. Nós mandamos 10 finalizações corretas de 14. Jogamos muita bola. Menino Ney foi aí o jogador da partida com 9,2. E com esse resultado, rapaziada. Se liga aí. O Liverpool venceu novamente. Venceu ali o Napoli. Cadê? Vamos ver o resultado do Liverpool aqui. Vencemos. O Liverpool venceu o Napoli por 2 a 1, cara. Olha. É por pouco. Podia ter empatado, né? Mas, enfim. Com esse resultado, nós ficamos aqui na segunda colocação junto com os boêmios aqui. O bohemiano. Com 3 pontos. O Napoli, por incrível que pareça, está aí na última posição, cara. O Napoli está na última posição. Mas, enfim. Conseguimos aí ficar pelo menos com 3 pontinhos aqui. Quem sabe na próxima aí a gente ganha do Napoli e o Liverpool perde. Não sei, né? Vamos torcer aí. E aqui na Ligue 1, nós continuamos agora aqui em primeiro. Estamos com 19 pontos. O Marseille também, cara. Está com 19 pontos. Bordeaux está chegando ali. Toulouse e Lyon. Que, por sinal, é o nosso próximo jogo. Puta do jogão. Classicaço aqui. Contra o Olympique de Lyon. Que vem ocupando aí a quinta colocação, beleza? Então, já fica ligado. Já deixa aquele like. Já se inscreve se você estiver chegando agora. Fica ligado aí no canal. Que no próximo Modo Carreira vai ter aí PSG e Lyon, beleza? Eu espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho